e eu nunca vi um negócio desse uso de CPU 1% 0% processos 37 então se você quiser saber mais sobre essa ISO não saia desse vídeo de como eu instalei o navegador que não foi necessário estar lá navegador e faz instalações automáticas de drives que foi um trabalho excelente que a equipe do RH Creator fez nessa ISO do Windows 7 tenho certeza que vocês irão amar essa versão com fundo né do tema da sabepunk tá muito bacana então não sai daí a baseada nunca foi tão fácil instalar uma ISO principalmente se tratando de Windows 7 então vamos começar a fazer aqui a instalação que não é assistida e é bem fácil tá e quando você inicia ela depois de formatado você não tem trabalho com atualização de drive você não tem trabalho com DirectX porque vem tudo aí automático então observa aí como é que vai como é que vai ser feito então aqui vou marcar o aceito o termo de licença aí aqui na instalação aqui galera é bem tranquilo aqui ó só você vem aqui e avançar tá só você clicar aqui só que antes eu vou dar um conselho para vocês fazer uma formatação limpa tá tá tudo certo entendeu para não ficar vestígio da outra de outro principalmente foi indo 10 do que a vestígio do outro Windows tá então vou mostrar aqui para mostrar aqui para vocês aqui ó digitando os drivers vão vindo não vai precisar carregar drive né é você digitar shift mais f10 aí você fazer aquela limpeza lá tá por aqui você vem fazer o disco e parte eu tenho até um vídeo aí que eu vou deixar para vocês fazer a limpeza aqui pelo 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 cmd tá então você que ficou aqui disse que parte você vai colocar liste diz que ele já entrou diz que parte liste diz que a beleza aí vai aparecer o HD que eu tenho e o número do HD que é o 32 gigas vai aparecer o tamanho do HD vou colocar select diz que o select diz que zero não para você que nunca formatou fez nada na vida então eu tô só passando essa dica tá select diz que zero e você clica clean tá aí vai tá limpando aí e não vai ficar nenhum vestígio tá então limpou o disco então você dá exit peixe fechou e dá exit pra sair do cmd fechou assim né aí essa parte aqui vocês dominam eu creio vou tá tá acelerando o vídeo bom rapaziada nessa parte aqui eu volto né e aqui você coloca o nome tá o nome aí que você quiser colocar beleza deixa eu clicar aqui você vê que o mouse já até mudou eu vou colocar aqui o nome que eu quero colocar aqui tá E aí você avança aí tem essa parte da senha que você pode colocar avançar eu prefiro avançar para ficar mais rápido na questão da chave aqui é essa chave aqui você avança e aqui usar configurações recomendada que eu uso aqui sobre o horário você avança que o horário já vai vir corrigido é aqui em rede doméstica tá porque você tá dentro de casa bom rapaziada aqui começa a instalação automática do DirectX e aí você vai estar lá vai acertar o contrato e vai clicar aqui em ex em si e avançar avançar e avançar toda vez que você for concluir uma instalação ela vai ser automaticamente detectada tá por esse comando aqui criado aí pelo help tuto da equipe RH Creator juntamente com rede global foi feito esse comando aqui maravilhoso aonde você consegue atualizar aí tá instalando aí todos os componentes necessários importantes para o bom funcionamento do Windows 7 o que rapaziada como vocês estão vendo se não acontece nada não só você clicar aqui no branco que automaticamente ele vai que que não foi meu caso né que é automaticamente ele foi mas se não for você clicar aqui no branco com o botão aqui do mouse e já era entendeu mas aqui comigo foi automático quando concluir aqui a rapaziada você vai observar aí tá se você eu vou até acelerar aqui a tela para vocês acompanhar na íntegra aí e aí E aí E aí E aí E aí E aí é bom aquelas são os drive de rede que vão ser instalado a partir desse momento tem os drive de rede da da Windows 7 e vai vir os drive de rede offline para caso que você não tenha o caso os drive de rede não esteja em perfeito funcionamento ele vai tá atualizando de forma offline tá então vai entrar aí tá aqui ó aqui é o aqui é o realtec e assim sucessivamente quando terminar tudo aí você já consegue usar seu Windows tá só sei que eu passo a passo aí beleza só avançar aqui está lá beleza E aí E aí E aí E aí rapaziada esse aqui é o 3dp é os drive ou final de rede ele ele é instalado de forma offline não precisa ter acesso à internet no caso do 3dp net pronto rapaziada essa alegria se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like ainda vem com irá ainda de a gente que quebra para fortalecer mais ainda né galera e aí